E aí, pessoal, tudo certo? Vamos para a nossa terceira aula de sistemas de manufatura. Hoje a gente vai fazer uma introdução à automação e controle. Vamos definir alguns conceitos importantes de automação e falar também da pirâmide da automação. Essa aula está dividida em três partes. Definição de automação e pirâmide de automação, falamos nessa. Depois tem mais uma aula que vai falar de rotinas de programa para automação de processos. E também definição de sistemas de controle, os conceitos relacionados ao controle de variáveis nos processos industriais. Então, vamos lá. Essa parte de tecnologias de automação nos sistemas de produção e tal, são todos os conjuntos de tecnologias que a gente vai usar para tornar os processos mais autônomos. Então, a gente precisa ter uma boa definição do que é automação nesse contexto. E, então, ver como esses conceitos e essas tecnologias de automação se relacionam, então, com outras atividades que a gente tem na empresa ou na produção, que são os sistemas de manufatura e a parte aqui de controle, então, dos processos e das operações de, então, montagem e processamento. Então, a principal definição de automação é a aplicação de tecnologias para executar tarefas com o mínimo de intervenção ou assistência humana possível. Então, buscar reduzir a intervenção humana nos processos. Essas são duas boas definições de automação que nos dão aí uma visão geral da intenção que a gente tem ao aplicar automação. E quais são os componentes, então, que vão permitir que a gente aplique a automação em qualquer processo? O primeiro deles é a energia, que vai, através, essa energia vai fornecer meios para que determinado processo aconteça de maneira automatizada, associado a um programa de instruções, que é um programa que vai rodar num robô, num CLP, num computador, num microcontrolador. E esse programa vai interagir com o sistema de controle, que vai, então, ser composto pelos componentes de hardware ali, que vão fazer, efetivamente, o controle das entradas e saídas do processo. E, então, entradas seriam sensores que estão ligados ao processo, que vão fornecer uma informação para o sistema de controle, e sinais de saída, então, que vão ligar atuadores, motores, bombas, válvulas, enfim, que estão ligadas no processo. E a gente vai aplicar energia também no processo para conseguir automatizar ele. Então, esses três, um, dois e três, aqui, são os elementos básicos de um sistema automático. Um outro exemplo que a gente pode ter é um braço robótico, onde a gente vê esse conceito de automação aplicado. Ele vai ter a energia elétrica, a energia pneumática e hidráulica ligada às ferramentas. Vai ter, ali, um programa de instruções, que a gente vai programar na CPU, né, ou no controlador desse robô, e tem o sistema de controle do robô, então, composto por toda a parte de acionamento e os motores atuadores também. O controlador, então, roda o programa, coordena o movimento dos motores e controla a potência e demais funções que um robô vai ter. Então, o primeiro elemento importante da automação é a energia. A energia, nos processos, principalmente industriais, vai servir para a gente conduzir o material ao longo do processo, movimentar e fazer os processamentos e montagens, aplicar, né, através de motores, uma força mecânica, por exemplo. E também essa energia vai permitir o transporte desses materiais. E a energia na automação, focada, pensando nos componentes de automação, vai servir para alimentar, então, os CLPs, os computadores, sensores e atuadores, para fazer a aquisição de dados e processamento de informações. E aí, é basicamente a energia elétrica que se utiliza, né, já que tudo praticamente é um controle feito através de dispositivos eletrônicos. Então, a eletricidade é a principal, está disponível a um custo moderado em relação a outros tipos de energia, outras fontes. É fácil de converter em outros tipos de energia, como mecânica, térmica e outras. E vai permitir, então, transmitir sinais, processar dados, fazer comunicações de maneira digital. E, além disso, a gente tem baterias que podem ser usadas, geradores e, hoje, energias renováveis que fornecem, então, a energia na forma de eletricidade. Essa é a mais abundante, digamos assim, mais fácil, hoje em dia, para automação, mas tem hidráulica e pneumática também, que vão ser aplicadas para hidráulica, principalmente para aplicações que têm muita força, usando pistões, por exemplo, um trator. E pneumática, no caso, para acionar pistões ali ao longo do processo, pistões que vão posicionar componentes e movimentar partes específicas da máquina, dependendo da força. E outra coisa que a gente vai ter, então, no sistema de automação, é um programa que vai controlar, então, as saídas do sistema e controlar ali o sistema físico. Então, o programa de instruções vai ser o conjunto de comandos que vão sequenciar as operações no ciclo de operação, no caso, um ciclo é uma etapa ali do processo, por exemplo, e vai dar detalhes, então, de como a gente vai acionar cada saída, por quanto tempo, qual a velocidade que a gente vai botar o motor, a gente vai controlar esses diversos parâmetros do processo. Então, a gente, para automatizar, transforma essa visão do processo num código, numa sequência, numa lógica de programação, que vai estar rodando, geralmente, num CLP, esse CLP tem suas entradas ligadas a sensores, que estão ligados no processo, sensores de temperatura, chaves e fim de curso, e tem as saídas aqui, que a gente vai usar, então, para acionar contatoras, relés, para ligar motores, ou usar comunicação, também, para enviar esses comandos através de uma rede. Então, nesse código, a gente vai ter as sequências de operações, cálculos de aritmética, comparação, temporização, contagem, monitoramento das condições do processo, a gente vai controlar as variáveis e acionar os atuadores. Então, ali está o programa principal, que a gente chama. Só para dar um contexto da evolução, lá por 1960, boa parte dos acionamentos que aconteciam no processo eram feitos através de contatoras e relés. Então, se construiu um quadro de comando com uma série de relés, com lógicas combinacionais, de contatos normalmente abertos e fechados, e usando alguns temporizadores, contadores e outros dispositivos, conseguiu, então, fazer com que esse painel acionasse as saídas conforme o sequenciamento. Só que é um problema muito grande nesse tipo de painel, que ele é todo mecânico, ele é composto de relés que vão aí, muitas vezes, dar um curto, não vão fechar o contato ou vão lacrar um contato. Então, isso causa muito problema. E outra coisa é o trabalho que dá projetar, simular, testar, depois botar no chão de fábrica e se precisar fazer uma adaptação, é muito ruim aqui, porque praticamente tem que refazer uma boa parte da fiação, dependendo da combinação que você está fazendo. Então, isso era um problema muito grande nas linhas de produção nos anos 60, e ali em 64, então, o Richard Morley, que é um engenheiro, junto com a equipe dele, desenvolveu o conceito do CLP, então. O CLP basicamente tem um processador, que vai executar a lógica do programa, unidades de memória para guardar variáveis e dados de programa, e alguns módulos de entradas e saídas. Um módulo de entrada aqui, onde a gente vai colocar os sensores, as chaves, e um módulo de saída, onde a gente vai acionar, então, as resistências, motores, lâmpadas e os dispositivos, então. Então, ele veio com essa ideia e programação desse dispositivo através de um computador. Então, isso é um CLP basicamente, tá? E hoje a gente tem vários tipos de controladores que a gente vai usar para a execução do programa, tem várias formas de controlar, na verdade. As principais é usando microcontroladores, que são chips, que são praticamente um computadorzinho que já tem pinos de entradas e saídas, aqui, tu faz uma placa, então, específica. O Arduino é um exemplo, né? Aqui está o microcontrolador da plataforma Arduino. Aqui a gente tem o CLP, que é outro tipo de controlador que a gente mais utiliza no chão de fábrica, principalmente porque ele é mais robusto e já é pensado especificamente para esse tipo de aplicação. Tem algumas IHMs que já contam com o CLP junto, ou seja, é uma tela onde tu vai poder fazer a interface para o usuário controlar a máquina, supervisionar a máquina, coletar dados, e ele ainda tem na parte traseira entradas e saídas aqui. Então, tu já deixa o programa rodando dentro dessa IHM. Computadores industriais, é tipo um computador convencional, só que com uma carcaça melhor, um projeto melhor para esse tipo de ambiente muito ruidoso. E outra forma de fazer é através de acionamentos e contatos. Então, aqui não tem um programa rodando, né? É basicamente lógica combinacional aí para fazer os acionamentos. Programa de instruções, pessoal. CLPs têm aí várias linguagens. Um dos tipos de linguagem é linguagem ladder, onde todas as entradas vão ser representadas por contatos. Essa barra aqui representa energia, né? Como se fosse o mais e o menos, por exemplo. E aí, à medida que esses contatos vão fechando ou abrindo, ou tu usa um contato normalmente aberto ou normalmente fechado, tu monta uma lógica para acionar alguma saída do teu processo, tá? Então, esse é o ladder. E ele tem esse formato de diagrama elétrico justamente para facilitar para quem está programando, já que tem uma analogia a um circuito elétrico que tem que ser montado e combinado junto com instruções. Beleza? Isso é o ladder. Mas nós temos outras linguagens, como texto estruturado, onde tu tem basicamente uma programação textual, onde tu tem variáveis, entradas e saídas, tu tem funções e tu vai fazer as combinações, então, de acordo com a lógica. Tu tem também códigos G, que são usados nos CNC's para passar coordenadas e operações no CNC. Isso é um exemplo de programa, então. E esses programas, então, vão ter aí vários parâmetros que a gente pode alterar para lidar com variações de produto. Então, se tu tem uma linha onde tu tem receitas diferentes, na mesma linha são produzidos diferentes produtos, que é o conceito de automação flexível, tu vai criar, então, receitas dentro da programação, tu vai ter vários subprogramas, digamos assim, que vão ser utilizados para diferentes produtos na mesma linha. Isso é muito bom também usar programas, porque justamente qualquer alteração ou melhoria que tu tem que fazer, tu altera a lógica aqui de maneira muito fácil, reprograma o CLP, e é mais rápido. Tu também tem aí parâmetros de calibração para fazer ajustes finos no processo, tu pode criar variáveis internas na programação para isso. E aí tu vai ter dois tipos de programação, dependendo do tipo de processo. Manufatura discreta, sistemas de montagem, geralmente a gente vai ter a execução de ciclos, então, todo produto que passa em determinada parte da máquina que o CLP está controlando é cíclico, é sempre o mesmo programa, e geralmente vai ter um sensor ali, um sinal que vai disparar a execução, né, para que uma máquina interaja com o produto, faça uma montagem ali. E em processos contínuos, na indústria que produz aí, na petroquímica, nas indústrias químicas, geralmente a gente tem um processo contínuo, e aqui a gente quer controlar o valor de algumas variáveis do processo, como a temperatura, a pressão, numa tubulação, a vazão. Então, nesses processos contínuos, geralmente a gente tem os loops de controle e algoritmos de controle, como algoritmos de esterese, P&D, outros que a gente aprende, né, nas disciplinas de controle industrial. Então, o processo discreto é muito mais lógica combinacional, e processo contínuo é um pouco de controle mais matemático, usando aí algum bloco de controle. Exemplos aqui de programas, né, de variações para flexibilidade, é um processo de defumação, onde tu tem uma câmera, tu aplica ali fumaça, controla a umidade e temperatura do produto por um tempo, para dar algumas características para ele. E se tu for utilizar essa câmera para vários produtos, tu tem ali a possibilidade, usando um programa, de alterar alguns parâmetros, como os tempos, as temperaturas, tu cria receitas, então, quando tu aperta um botão, tu executa uma receita, quando tu aperta outro botão na máquina, tu aciona outra receita, né, então, isso vai dar uma flexibilidade de usar o sistema para mais tipos de produtos. Então, está aqui dois exemplos de CLPs, aqui na esquerda, um CLP da Siemens, da linha S7300, basicamente ele tem a CPU e vários cartões, então, de entradas e saídas. A gente vai colocando mais cartões à medida que esse processo precisa de mais sensores ou tem mais atuadores. Então, tu compra os módulos, aqui está um módulozinho de comunicação também, e vantagem dessa arquitetura modular é que tu pode ampliar, tu pode tirar fora cartões, substituir em caso de queima ou dano algum deles, sem estragar a CPU, né. E aqui do lado direito a gente tem o exemplo da Rockwell, então, com o CLP e alguns cartões de expansão com entradas e saídas. Partindo do conceito do CLP, quando a gente tem uma integração muito grande de vários CLPs em várias redes e eles estão ligados geralmente numa rede Ethernet aqui com switches que vão permitir a supervisão, a coleta de dados, né, os painéis de operadores aqui em cima, a gente tem, então, a aplicação do conceito de sistema digital de controle distribuído, ou SDCD, que é quando a gente tem vários controladores em rede e eles geralmente controlam processos muito complexos, precisam que informações de uma parte do processo vão para outra parte para serem usadas lá para gerenciar e coordenar as operações ali. Então, essa integração mais complexa geralmente é um sistema digital de controle distribuído. E também vamos falar um pouco nessa aula aqui de introdução à automação de pirâmide da automação. O que é essa pirâmide, pessoal? Ela é uma representação conceitual de como a gente tem uma relação de várias tecnologias nos vários níveis das atividades de uma empresa. Então, pensando mais na parte dos processos industriais, a gente tem cinco níveis importantes aqui. Começando de baixo para cima, o nível do chão de fábrica, onde a gente vai ter ali os sensores e os atuadores que estão ligados ao processo físico, botoeiras, sensores discretos, transmissores, tudo que é entrada e saída. E a gente tem no nível dois, então, o nível de controle, onde a gente vai ter os CLPs, os computadores, os robôs, que vão fazer a execução do programa e vão interagir, então, com as entradas e saídas aqui, dando comandos, então, para ligar e desligar e monitorando os valores de cada entrada. A gente tem em cima o nível de supervisão, que vai estar ligado em geral aos controladores e puxando variáveis do processo, variáveis que estão dentro do CLP, estado das entradas e saídas, para exibir em uma interface que um supervisor, então, vai poder acompanhar. Isso também pode ser representado pela IHM, que tem em alguns painéis das máquinas, onde uma pessoa fica ali acompanhando os dados para ver se está tudo certo no processo. Esse é o nível de supervisão. Ligado ao nível de supervisão, geralmente, a gente tem um nível de planejamento que vai fazer todo ali o planejamento da produção, do chão de fábrica e também do MES, que é a parte dos recursos de manufatura que vão ser necessários. E acima disso, a gente tem os níveis de gerência, que vão fazer a parte de planejamento dos recursos empresariais e vão tomar as decisões. Quando a gente tem uma integração de todos esses níveis, é bem possível de ver aqui que de maneira bem automática os dados lá do processo, como, por exemplo, quantidade de peças produzidas, quantidade de peças com defeito, essa informação consegue ser passada de maneira muito rápida até o nível de gerência, caso eles precisem. Então, quando a gente integra esses níveis, a gente tem uma passagem de informação automática entre os níveis e facilita muito a velocidade e a tomada de decisão e a gente tem uma resposta melhor às situações que acontecem no processo e também as mudanças de planejamento de produção que são feitas nos níveis superiores. E para isso, para conseguir fazer essa integração, a gente faz um uso intensivo de vários tipos de redes. As redes convencionais, Wi-Fi e Ethernet, para essas ligações nos sistemas maiores, com bancos de dados, servidores, e nos níveis inferiores aqui, algumas redes para ligação de sensores, como Aze, DeviceNet, Profibus, e umas redes de dispositivos que são utilizadas em geral para ligar CLPs em inversores, em outros equipamentos que são, por exemplo, o Profibnet, o Ethernet IP e outros protocolos. Então, a gente usa uma série de tecnologias misturadas para integrar e, ao mesmo tempo, essa integração é um grande desafio que a maioria das empresas tem de adaptar os seus sistemas para fazer essa integração. Então, a pirâmide representa esse fluxo de informações entre os vários níveis e também representa a integração e quais atividades a gente realiza dentro da indústria em cada nível, quais são os componentes de hardware que a gente vai utilizar também para fazer essas etapas da pirâmide. Então, só a figura maior aqui e o nível 1, então, só para fechar bem aqui a explicação, vão ser os elementos que estão ligados ao processo, entradas digitais, que são os sensores, entradas analógicas, sensores de temperatura, que variam em várias faixas de valores o sinal de entrada e os elementos de saída, então, que são aqueles que a gente vai acionar, motores, relés, aquecedores e válvulas. Então, qualquer sistema de controle, ele vai ser representado por uma série de entradas, que são os sensores, que vão fornecer uma informação para o controlador e as saídas, que são os atuadores. No nível de controle, a gente tem, então, como eu comentei, CLPs, microcontroladores, termostatos, pressostatos, controladores dos robôs, computadores industriais, que vão executar o programa. No nível 3, é toda a parte de supervisão, onde a gente vai usar controle supervisório e aquisição de dados, escada, para fazer a monitoração e a operação, ligar e desligar o processo à distância, por exemplo. Nesse nível de operação e supervisão, a gente coleta os dados, pegamos lá os dados dos sensores, as quantias produzidas ao longo dos dias, ao longo das horas, e vamos jogando tudo isso num banco de dados, para que a gente possa ter esses dados disponíveis para analisar o processo no futuro, e também vamos guardar nesses bancos de dados todos os alarmes, todas as falhas reconhecidas pelo sistema. Então, isso também, o uso de escada facilita a operação, porque tu vai ter telas ali e vai facilitar para o operador, para o supervisor tomar decisão quando alguma situação fora do comum acontece. O nível 3, então, nós temos lá embaixo os sensores atuadores ligados no nível 2 de controle e o nível de supervisão em cima, então, que vai puxar os dados do controlador, as variáveis, e exibir na tela, aqui, por exemplo, nessa tela do lado, e automaticamente vai gerar relatórios para os níveis superiores, aqui, então, a gente tem uma possibilidade de automatizar o fluxo dessas informações aí, desses dados e traduzir eles já em informações importantes. Nível 4, então, planejamento da produção, manutenção, requisição de materiais, controle de estoque, vai ter o MES, o ERP, o PCP, e vai fazer uma série de controles nesse nível, controle de estoque, de qualidade, rastreamento dos materiais, então, esse seria o nível da fábrica, o nível de fábrica, e o nível de gerência, que vai fazer a administração geral da empresa e vai interagir, vai usar informações obtidas dos processos para tomar decisões e vai também passar decisões para o nível de planejamento executar, então, de produção. O nível de gerência tem as informações corporativas e a parte de vendas, marketing, projetos, contabilidade, pesquisa e outros. Então, essa é uma forma interessante, as pirâmides, a representação de pirâmides de automação, uma forma interessante de analisar como está o processo na indústria, como está a integração, quais tecnologias estão sendo usadas para fazer essa integração, até para facilitar possíveis mudanças e investimentos futuros também. Beleza? Então, essa é a primeira parte da aula, vamos na sequência para a segunda. Tchau, tchau.